Mais um vídeo com notícias do momento. É destaque na imprensa nesta segunda-feira, dia 2 de abril de 2018. Terremoto com epicentro na Bolívia é sentido em diversas cidades brasileiras. O terremoto de magnitude 6,8 com epicentro na Bolívia aconteceu na manhã desta segunda-feira, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Reflexos foram sentidos aqui no Brasil, informou o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. Edifícios foram esvaziados em São Paulo, Brasília e outras localidades brasileiras em decorrência do abalo. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto aconteceu às 9 horas e 40 minutos. Pela hora local, 10 horas e 40 minutos, de acordo com o horário de Brasília, e teve epicentro no sul boliviano, com uma profundidade de 557 quilômetros. O jornal local informou que, pela força do abalo, ele foi sentido também em regiões mais ao norte do país. A região do epicentro é próxima do norte paraguaio. Em Brasília, foram esvaziados os prédios do SCS, além das sedes da Infraero, da Secretaria de Segurança Pública e do Ministério da Justiça. Em São Paulo, o prédio da Petrobras, no número 901 da Avenida Paulista, foi esvaziado, assim como o do Ministério Público, na Rua Riachuelo, no centro. Em Minas Gerais, pelo menos um prédio foi esvaziado em Belo Horizonte. Em Uberlândia, um dos edifícios da empresa Algar tremeu e precisou ser evacuado. No Paraná, prédios foram esvaziados em Umuarama, na região noroeste, Maringá, no norte, e em Cascavel, na região oeste. No Rio Grande do Sul, os bombeiros de Passo Fundo receberam cerca de 10 ligações sobre o tremor, quando ele foi sentido no interior gaúcho. Em Santa Catarina, a defesa civil local recebeu ao menos 15 ligações com relatos de moradores sobre tremores em dois prédios de Itajaí, um no centro e outro no bairro Vila Operária. As informações são do portal de notícias G1. Música 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 Tchau.